Eu sempre recomendo para as minhas alunas iniciantes, se você nunca pintou, se você tem medo de não pintar certinho, de borrar sua pintura, de não saber misturar as cores, fique tranquila. Faça suas pinturas em um pedaço de tecido, uma tira de tecido de algodão bem lisinha e treine nessa tira. Depois, se você gostar, aí você pode usar esse tecido de teste para fazer alguma peça. Veja nesse vídeo como que eu preparei uma toalhinha com um pedaço de tecido pintado que foi teste. Roda a vinheta! Eu sou Marilda Toledo e vou trazer aqui uma dica super importante para você que está iniciando na pintura em tecido. Enquanto estou aqui costurando, vou te dar uma dica. Muitas mulheres que iniciam na pintura têm medo de começar. Medo que a pintura fique borrada, manchada, tremida, que a pintura fique feia e têm medo de desperdiçar tecido, material. Por isso, eu recomendo você fazer treinos iniciais em cortes de tecido de algodão de 15 por 50 centímetros. Pois assim você vai diminuir o medo de errar. E olhe, muitas vezes a pintura fica tão linda que dá para aproveitar o tecido e decorar um pano de prato, uma toalha, assim como eu estou fazendo aqui. Gostou da dica? Vai treinar sem medo agora? Me conte aqui, você também tem medo de estragar tecido? Conte para mim nos comentários. Espero que tenha gostado e que eu tenha te ajudado. Se gostou, curte, compartilha com uma amiga que está começando. E lembrando que toda terça-feira às 19 horas tem live gratuita. Então, ative as notificações para não perder nada. E aí, ficou lindo, não é mesmo? Então, você não precisa mais ter medo de pintar porque tem medo de errar. Faça, pinte, faça seus treinos em pedaços de tecido, em tiras de tecido de 15 centímetros de largura, que você pode colocar em uma toalha, em um pano de prato, enfim. Assim, você não vai mais ter medo e nem perder suas pinturas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com aquela amiga sua que está começando na pintura. E me siga aí nas redes sociais. Lembrando que toda terça às 19 horas tem live e eu quero que você venha aprender pintura comigo. Espero você. Um grande beijo e seja a luz por onde passar.